Bom dia a todas e todos com muita alegria E é exatamente isso, como eu coloquei no e-mail Hoje nós fazemos o nosso segundo encontro Da nossa série de encontros Chamada Mulheres, Acervos e Museus em Itu, São Paulo Esses encontros, para quem não participou do anterior É importante dizer que esses encontros busquem então desvendar os acervos E narrativas sobre as mulheres brasileiras Com ênfase no território ituano Os eventos terão a participação de pesquisadores Que apresentarão práticas e representações femininas Apontando facetas pouco conhecidas das relações sociais E cotidianas da sociedade brasileira e ituana Toda a programação também tem o apoio do Museu da Energia Essa parceria, né? E do Museu da Música, ambos de Itu E, então, nós tivemos o primeiro encontro no dia 8 Hoje é o dia 14 E ele ocorre no domingo Exatamente no horário e no dia em que acontecem Quando os museus estão abertos A série de diálogos promovida pelo Museu da Música É importante dizer que são três instituições então envolvidas Prontamente, Ana, Paula e Luiz aceitaram o convite De compor essa programação Algo que o Museu Republicano se preocupa muito Tanto com formação interna Sobre os direitos das mulheres É importante dizer que na universidade Existe o Instituto Mulheres, um escritório E que sempre está pronto para apresentar as pesquisas universitárias Acadêmicas e também pensar sobre os problemas Vivenciados pelas mulheres no trabalho Então, isso tudo é um aprendizado para todos Fico contente, em especial, com a parceria Com o Museu da Música e o Museu da Energia Última parceria que nós realizamos com o Museu da Energia Foi em janeiro do ano passado Em que a gente brincou no beco Foi muito bonita essa ação E depois, quando as coisas iam caminhar Para a construção de várias parcerias Já realizadas no passado com muito sucesso Nós fizemos muitas coisas importantes Em conjunto, trocando acervos e conhecimentos Nós passamos por essa pandemia Então, fico muito feliz, né? Um domingo que vocês todos aceitaram E estamos todos aqui reunidos Para pensar sobre essas mulheres E que a gente pense também no futuro Quão importantes são todas essas mulheres Na história, né? Essas mulheres protagonistas Essas mulheres que constroem relações Sociais importantes Que são as mulheres que agregam a sociedade Nos seus territórios Estabelecem redes de solidariedade E essas facetas todas, né? E acho que hoje nós temos duas pesquisas recentes Que, para a nossa alegria A Ana Paula esbriça para a nossa mediação Então, seja super bem-vinda também, Ana Paula A Ana Paula, para quem não conhece Ela é bacharel em turismo No Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio Seu Musque Especialista em gestão de projetos culturais E organização de eventos Do Centro de Estudos Latino-Americanos Sobre Cultura e Comunicação Da ECA USP MBA em gestão pública Universidade Cruzeiro do Sul E, desde 2010, é coordenadora Do Museu da Energia de Itu Fundação Energia e Saneamento Atua como parecerista de projetos culturais Para a Secretaria Especial de Cultura Ministério da Cidadania E para os editais estaduais e municipais Das áreas de patrimônio cultural material E material em museus Então, Ana Agora, a Ana fará a mediação E um abraço a todos Bom domingo e amanhã nos vemos novamente Bom dia a todos Obrigada, Aline, pelo convite Em nome da Fundação Energia e Saneamento Que é a gestora do Museu da Energia Eu agradeço essa parceria Ao Museu da Música também Eu acho que neste momento Que nós estamos passando, vivendo Eu acho que essas parcerias São extremamente importantes Na área da cultura Hoje eu tenho o prazer de mediar Essa conversa aqui Entre dois amigos A Fernanda e o Luiz Fico muito feliz Por essa oportunidade Nós faremos da seguinte maneira O Luiz e a Fernanda Farão a apresentação E as perguntas serão realizadas no final Então, todo mundo pode mandar as perguntas Pelo chat E no final nós realizamos Bom, o tema de hoje É Dona Inácia Joaquina Correia Pacheco E Ana Escobar de Moraes Lima Duas mulheres nos museus lituanos Nós vamos começar com o Luiz Roberto Que irá nos apresentar a Ana Escobar de Moraes O Luiz Roberto da Rocha de Francisco É graduado em História pela Universidade de Sorocaba E mestre em História pela PUC São Paulo Atualmente é membro do Corpo Editorial Da revista da Academia Ituana de Letras Professor do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio Regente da Associação Cultural Vozes de Itu Professor do Colégio Almeida Júnior Curador do Museu da Música Itu E membro do Corpo Editorial Dos Cadernos de Música da mesma instituição Tem experiência na área de História Com ênfase em História da Arte Atuando principalmente nos seguintes temas Colégio São Luiz Itu, Jesuítas e Liberais Seja bem-vindo, Luiz A palavra é sua Seu microfone está desligado, Luiz Oi, agora vocês me ouvem Tá bom, bom dia, obrigado Ana Paula Eu fico muito feliz de estar aí Entre três mulheres que eu admiro bastante Duas, inclusive, foram minhas alunas A Ana Paula e a Fernanda E a Aline, que eu conheço desde o século passado No Museu Republicano Essa parceria de hoje é bastante importante Para a gente manter vivo Entre os museus São três museus características bastante diferentes Mas que conseguem caminhar e dialogar O Museu Republicano é o pai de todos nós Em Itu, um museu quase centenário Que é exemplo de atuação Eu fui estagiário lá há quase 30 anos E tenho desse museu Levo um respeito enorme Memórias extraordinárias Daquilo, tudo que eu aprendi ali Que ainda é um espaço de pesquisa para a gente O Museu da Energia Foi a célula máter do Museu da Música O museu nasceu ali O lugar de primeira exposição Por isso, a gente se sente muito confortável Em estar entre essas três instituições Hoje, atuando O Museu da Música Foi criado em 2007 Dia 14 de dezembro Com o objetivo de guardar Preservar elementos Materiais e imateriais Relacionados à produção Da música Em Itu e região Há muitas pessoas que não são de Itu E nem da nossa região Nesse encontro de hoje O que é muito bacana E eu queria lembrar Que nós temos em Itu Uma tradição de mais de 300 anos De produção musical Então, o nosso acervo Está muito focado Na guarda de partituras musicais E depois outros elementos Que também estão ligados ao fazer musical Objetos Gravações Documentos Imagens Relatos Enfim O que compõe o nosso acervo O nosso espaço é muito modesto A nossa casa é muito modesta É pequena Mas só abre aos domingos Quando abre Está há um ano Exatamente há um ano Fechado E a gente continua se comunicando Através do site E através De parcerias com instituições Como essa De hoje E também através de parcerias Com o Coral Voz de Tu Por exemplo Para fazer concertos Que é a maior E melhor divulgação Que a gente pode fazer De um acervo musical O encontro de hoje Tem por objetivo Da nossa parte Divulgar A trajetória Ou a gente entender Um tanto Da trajetória Da professora Ana Escobar De Moraes Lima Cujo centenário Nós estamos Celebrando Centenário de Nascimento Ela faleceu Há 20 anos E nasceu Em 1921 Portanto No dia 18 Que é a próxima Quinta-feira As duas cidades Cabriúva e Itú Cabriúva Vizinha a Itú Onde ela nasceu Numa fazenda E Itú Onde ela viveu Boa parte da vida Celebram juntas Esse centenário Então essa comunicação De hoje É para a gente Entender um pouco Dessa trajetória E como Está descrito aqui Nesse primeiro slide Como é que a gente Consegue vê-la Da coleção pessoal Ao acervo museológico Dona Ana Agora Ana Escobar Eu vou chamar sempre De Donana Que é o nome Como eu a conheci E já vou explicar Esse a conheci Donana é essa senhora Muito simpática Para quem não foi aluno Simpática Para quem foi aluno Simpática E muito enérgica Que está aí Na porta da casa E essa casa Reunia Um acervo Extraordinário Que estava em torno Da ideia De Donana De preservar Que é Uma ideia Primária Para o museu Como eu vejo No sentido De que O preservar É um Um ato Uma iniciativa Que pode ser Realizada Em N Situações Desde o espaço Privado Aos espaços públicos De museu O primeiro passo Para que alguma coisa Se preserve Alguma coisa Permaneça Bom Então Entre 1974 E 2001 Ela viveu em Itu Em uma casa Chamada Vamos chamar De uma casa memorial Que seria diferente De uma casa Com antiguidades Como existem tantas Em Itu E existiram tantas Que eu conheci Inclusive a casa Onde eu morei Até os 30 anos Que era a casa Da minha família Materna Que é uma dessas Casas antigas Taipa Com cômodos Grandes Que guardava A mobília Dos nossos Antepassados A casa Donana Era diferente Lembrava Um gabinete De curiosidades Porque além Da sua mobília Da mobília Que ela teve o gosto De preservar Também tinha ali Raridades Coisas Interessantes Que estavam disponíveis Para serem vistas Visitadas Por quem frequentasse A casa E não eram poucas pessoas E a escolha Do que estava Dentro dessa casa Tinha um significado Histórico Cultural Para a cidade Para a região E no reconhecimento Que ela Fazia Da importância Desses Elementos Pensando Então Aí nós temos Uma tríade De preocupações Para essa preservação Itu A cidade Itu A família Dela E a cultura Paulista Ana Escobar Viveu em São Paulo Entre 1944 E 1974 Tempo que ela Foi professora Do ensino público Estado Professora Alfabetizadora E Quando ela se aposentou Já viúva Sem filhos Ela voltou a morar Em Itúlio E Desde então Se tornou Uma voluntária Para diversas ações Sociais Culturais Educacionais Era envolvida Com movimentos Da igreja Igreja Católica E por isso Foi Catequista Mas não era Uma catequista Na igreja Era uma catequista Para adultos Que não fizeram A formação Que deveriam fazer Na igreja No tempo Que é comum Então era um catecismo Para adultos Ela recebia Então todas as noites Em casa Um grupo de adultos Quatro, cinco, seis, sete pessoas De segunda a quinta Por exemplo Para aulas de um incentivão Intensivão Quero dizer Intensivão Para o catecismo E para isso Ela usava Umas pranchas Francesas Com cenas da Bíblia Que eram Incrivelmente bonitas Esses que tiveram Esse privilégio Também no final De tudo isso Faziam um giro Pela casa Para conhecer Antiguidades E assim Ela fazia Informalmente Uma conexão Entre essas pessoas Que eram de Universos culturais Muito distintos E poderia dizer Bastante distantes Da preocupação Com Digamos Fluir Na sua vida A memória E a A história local Ou a história Enfim do país Fazia com que Esse estivesse em contato Com essa memória Através Desses olhos Azuis Que eram Intensos E E emanava Uma energia Muito grande E as pessoas Acabavam ficando Apaixonadas Pelo Sentido Do objeto Da preservação E da importância De tudo isso Pela força Que vinha Dessa mulher Incrível Que eu tive O prazer De conviver Como professora De piano O momento histórico Que nós estamos falando É um momento Bastante complicado Para o Brasil E para Itu Em especial As décadas De 1970 E 80 Que foram O tempo Que nós Convivemos Com uma ditadura Militar No país Eu considero Que essa ditadura Promoveu ações De infantilização Da sociedade E idiotização Da cultura Talvez os termos Sejam pesados Mas como nós Estamos falando Entre pessoas Da área A gente pode dizer Que nós Perdemos muito Do que poderia ser Uma sociedade Educada Para a memória Para o passado Para valorizar A identidade cultural E se reconhecer No contexto O Itu Se valorizava muito Nesse momento Por iniciativa própria Da ditadura militar Um orelhão gigante Que foi colocado Na praça Em 1972 E outros objetos Similares Que acabaram Desconectando A gente Dito Da sua memória Então esse é um fator Muito negativo Para esse Perigo E em paralelo A isso Nós temos Algumas Outras Situações Complicadas Em 1968 As irmãs Do antigo conventinho Se mudaram Para um convento novo E esse convento Antigo Que aparece na foto Ficava bem Em frente A igreja No patrocínio E foi demolido Sem grande Repercussão negativa Da sociedade Em 1970 Foi o fechamento Do colégio De patrocínio Que era Uma referência Para a educação No estado De São Paulo Primeiro colégio feminino No estado De São Paulo Funcionava Como internato E fechou as portas Luiz Desculpa Mas a imagem Está parada Na abertura Estou mudando Aqui Mas não sei O que aconteceu Vamos ver Agora mudou Mudou Agora mudou Luiz Então eu vou manter Nesse Eu tenho ampliado Agora vou manter aqui Desculpa Eu tinha passado Esse slide Com algumas informações Sobre ela E agora Eu não estou vendo Vocês Eu estou vendo Os slides Se eu colocar lá Eu não enxergo Fica muito pequenininho Eu não enxergo Em 68 Em 70 Com o fechamento A demolição Do conventinho E o fechamento Do colégio de patrocínio As irmãs Acabaram se desfazendo De um grande Conjunto De Referenciais Das duas instituições O que também Revela Despreocupação Com O patrimônio Da instituição E com a memória Da própria instituição Em 74 Houve a mudança Do grupo escolar Cesario Mota Que ficava Na antiga Casa do Barão de Itu Num prédio Magnífico Depois foi A Secretaria de Cultura Bem em frente Ao Museu de Energia Para um prédio novo O que também Fez O referencial De memória Da escola Se perder Bastante Eu estudei Nessa escola Eu sou da turma De número 90 Do Cesario Mota Que é o primeiro grupo escolar Do estado de São Paulo E a gente Não tinha Qualquer ligação Com a memória Da escola O que antes Era muito forte Quando estava No prédio antigo Pelos relatos Que nós Conseguimos levantar Em relação A antigos alunos No tempo Que eu trabalhei Nesse prédio No mesmo momento Houve um processo De demolição Muito grande De casas Em Itu Antigas E os antiquários Acabaram ficando Cheios De móveis Que eram Comercializados Para pessoas De todas as cidades Que vinham Para Itu Por exemplo Almoçar no bar Do Alemão E frequentando Os antiquários No Itu Então Vejam Se é um momento Bom Para os antiquários E para o comércio E tal E muita gente Acaba vindo A Itu Por conta do orelhão A cidade perdeu Muito Em relação A isso tudo Não havia instituições De preservação Eu estou falando Instituições Que sejam Da própria sociedade No mesmo momento O Museu Republicano Fechou as portas Para o restauro Do prédio Foi construído Um edifício De apartamentos Do lado do museu Que fez Abalou a estrutura Então Também faltava Um espaço Que a gente Pudesse ter Como um referencial De memória Porque o museu Estava fechado O Museu de Et Sacra Também Que funcionava no Carmo Também fechou Porque o próprio Carmo Também fechou Para restaurar Foi um momento Muito complicado Então Qual foi o papel De Alex Tobar Nesse momento A salvaguarda De bens Desprezados Podemos chamar assim Talvez seja Um outro termo forte Pelas instituições Que estavam se fechando Ou Se mudando Ela Tão logo se mudou Para Itur Começa a fazer A aquisição De móveis E objetos Dessas instituições E ao mesmo tempo Guardando documentos Fotos De um movimento Pessoal Que não era institucional Então a gente pode dizer Que é um discurso Na contramão Da ideia de progresso E modernidade Que foram muito fortes Nesse momento Essas ideias de progresso E modernidade De certa forma Permeia ainda A consciência De muita gente Que está aí Ligada Administração 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 pública E até empresariado Que vive E atua Como eu disse Ela Era muito ligada A igreja católica Mas uma visão De igreja de esquerda Naquele tempo Havia Um movimento Muito forte Da Teologia da libertação Ela lia muito Esses autores Pensando que a igreja Devia ter um papel Mais social Eu achava interessante Isso Que era uma casa Tão antiga De uma mulher Preservando tanto o passado E que a gente via Esse passado Preservado Em outros lugares Mas com um discurso Muito conservador Que ela Não Não tinha Ela Tinha um Posicionamento político E político Dentro da igreja De esquerda Então ela passa A fazer Em casa Essa guarda Informal Não institucionalizada Como eu já disse De um patrimônio Ligado Também A música Ela era pianista Ela estudou piano No colégio Padrocínio Depois em São Paulo Na escola Madalena Taliaferro Que era um grande modelo De escola De formação De técnica E por isso Ela sempre manteve Em casa Um piano E teve Meia dúzia De alunos Que estudaram Gratuitamente Entre eles Uma vida De ação social Permanente E eu acho Que ela Tinha uma coisa De ensinar Fosse para quem fosse Que a gente gostasse Da beleza Procurasse em tudo Entender A beleza Na arte Na natureza Aquele jardim Lindíssimo Um jardim De hortências A mãe dela Se chamava hortência Por isso Ela mantinha Um jardim De hortências No quintal Que Revelava Esse gosto Em conviver Com a beleza A beleza do objeto A beleza da natureza Um discurso Muito forte Em contrário A demolição Do casario central De Tu Que aconteceu muito A gente Convivia muito A rua Floriano Peixoto Na qual eu cresci Que é a rua do comércio E Tu Era toda de casas Do período Eclético Do final do século XIX Onde hoje estão Aqueles galpõezinhos De fábrica Onde estão as lojas Enfeiaram absurdamente A cidade E outras ruas Do centro da cidade E Donana também Fazia uma crítica Muito grande As instituições Que se esqueceram Do seu passado Como por exemplo O Grupo Por exemplo A igreja Do patrocínio E o convento Bom, o que ela tinha em casa? Um acervo Mobília brasileira No século XIX Arte sacra A gente vai ver Algumas fotos Documentos históricos Sobre a família Lima Que era do marido Objetos Curiosos Por exemplo Como esse Que eu coloquei Na foto Que está no acervo Do Museu da Música Isso é uma forma Para se fazer Laranja de cera Para o jogo Do intrudo Do carnaval Era comum É uma tradição Que veio de Portugal Para as pessoas Jogarem água Com um perfume Água de cheiro Como dizia Nas pessoas Do carnaval Depois se transformou No espirrador Que é do meu tempo Espirrador de água Então Num carnaval Eu não sei dizer Em que ano Um pesquisador Que veio do Rio Esteve aí Na casa dela Soube Que ela Tinha guardado Essas São duas formas Que eram da família Lobo Da família Da madrasta Então fizeram Ali dentro Vocês estão vendo Que tem O que sobrou Dessa laranja Que eles tentaram Fazer com cera De abelha Com essa forma Então A casa tinha também Esses objetos Curiosos Basicamente Ela guardou Referenciais Com temas históricos Ligados à igreja Do Patrocínio Do Bom Jesus Cesarão Mota A família do marido A fazenda laranja Nas frentes De combate Numa região Até pouco estudada Da revolução Muitas famílias Em Itu Preservavam Esse acervo antigo Mas Anis Cobar Manteve A casa Com esse acervo Que era dela Da sua família Mas também Com um acervo Que era da cidade Preservando Como um memorial Que estava ali E ela mostrava Para quem fosse Sempre com uma crítica Às instituições Que não Criticaram É claro É claro que ela Obviamente Tinha uma paixão Pelo objeto antigo Mas eu considero Que essa paixão Supera O colecionismo Daquelas pessoas Que tem em casa Simplesmente um objeto Ela guarda Ela guarda Alguma coisa Que tem um significado Histórico Cultural Muito grande Preservar Para não Desaparecer E aí tem Uma foto Dela Na cozinha Tem outras pessoas Eu cortei Num das situações Mais importantes Na casa Dona Ana Que era o café Ela fazia um café Maravilhoso Talvez Eu nunca mais Tenha tomado um café Como aquele Que era servido Em louça inglesa Com talher francês Que ela usava Cotidianamente Mas isso Sem nenhum ranço De que Ela Vinha de alguma Família Que era Potentosa Nada disso Porque o cotidiano Da casa Era muito simples Mas ao invés De usar Pratos E talheres E coisas mais novas Ela guardava Tudo isso Nessa mesa Da fazenda Dela nasceu E tendo Como armário Atrás Uma das janelas Da casa Da fazenda Eu considero Também Que o colecionismo Na vida dela Veio de duas Grandes influências Além da própria família A oportunidade Que ela teve De educação No colégio de patrocínio Na família Lobo E agora vale lembrar Que Dona Ana Ficou órfã De mãe Aos Seis anos Cinco ou seis anos E o pai dela Chamado Scovel Escobar Que era um professor Público Foi diretor Do grupo escolar Cisera Mota Se casou Pela segunda vez Com a professora Zídia Lobo Ela era Sobrinha neta Do maestro Elias Álvares Lobo Neta de um irmão Do Elias Lobo Chamado José Álvares Da Conceição Lobo Que foi também Da convencional Da convenção de Itu Ligado ao Museu Republicano O museu tem lá Fotografia E alguns objetos Da família Então Dona Ana Foi criada Na casa Dessa família Qual é a casa? A casa ainda existe Eu poderia ter colocado Uma foto aqui A casa Dos Lampiões Azuis Vizinha Do Museu de Energia Onde hoje Existe um antiquário Entre o museu E o bar do alemão Dona Ana Cresceu naquela casa Ela se casou Com esse senhor Que aparece aí Doutor Deodoro De Moraes Lima Que era de família De Itu também E foi um médico Que em São Paulo Teve um prestígio Como médico legista E também médico Da colônia japonesa Ela guardava Muitos objetos Que eles ganharam Da colônia japonesa Inclusive uma condecoração Do Império Japonês Essa condecoração Está no Museu Da Música Que veio junto Com um aparelho De chá Oferecido pelo Imperador Era uma casa Com raridades Eu considero Que Dona Ana Escobar Foi uma liderança Na onda preservacionista Da década de 80 E 90 Com isso eu não quero dizer Que não houvesse Outras pessoas Digamos Atuando Nessa mesma Frente de preservação Por exemplo O professor Olavo Valente de Almeida Que era um preservacionista Mas ele estava ligado À municipalidade Ele foi diretor Municipal de cultura Foi do Rotary E o Rotary Tinha várias ações Também nesse sentido E depois Dele o Jair de Oliveira Que ainda Está conosco E um sujeito Bastante empenhado Na preservação Sobretudo da memória Através das imagens De tudo Que foi um sujeito Que aprendeu muito Com Dona Também Eu tenho certeza Ela desenvolveu Vários estudos Sobre Antiguidade E patrimônio Como a gente percebe Na biblioteca Que está no museu Então agora Algumas imagens Da casa Era uma casa Eclética É uma casa Eclética A casa não foi demolida A gente vê aí Algumas telas De Jurandira Guiá João Dutra Que possivelmente Já vieram Da casa dela De São Paulo Mas por exemplo Nesse contexto Uma quantidade enorme De arte sacra Sacra De igreja Resplendor Ali A custódia Objetos Que eram De igrejas De tudo Boa parte Desses objetos Eram da igreja Nossa Senhora do Patrocínio Que foram vendidos Pelas irmãs São José Então Isso deveria Por exemplo Compor o museu De arte sacra Da cidade A direita Uma tela Mais singela Com a fachada Da igreja De Matriz De Cabriúva Onde ela foi batizada E ela guardava Com muito orgulho Aqui um oratório De Jacarandá Com imagens Sacras Também antigas De Tu De famílias de Tu Que ela adquiriu Na Nossa Senhora da Conceição Que eram realmente Preciosidades Isso hoje Teria um valor Inestimável Para colecionadores No meio De todas Essas coisas Um mini oratório Uma coisa Pequenininha Assim Com 5, 6 centímetros Que pertenceu A Madre Maria Teodora Que ela comprou Também No Colégio Patrocínio Também Um outro Lance Da sala Da casa Um crucifixo Cheio de Rubis Fazendo o papel Das gotas de sangue Do corpo De Cristo E outros Objetos Vasos Abajur Quadros Todos Que compõem O ambiente Da sala Do meio Aqui uma outra Sala Pequena Mobília Que ela deve trazer De São Paulo E mais Cadeiras Da Igreja do Bom Jesus Cadeiras Genoflexório Uma capa Que nós vemos Aqui na esquerda Que é uma capa De bênção Também da Igreja do Bom Jesus Que ela guarda Aqui a qualquer luz Da casa Um anjo Do altar Do Colégio Nossa Senhora De Patrocínio Possivelmente Esculpido Pelo Eliseu De Monte Carmelo Filho Do Padre Jesuíno Uma peça Hoje com 200 anos A gente fica imaginando Que momento Foi esse Que se tirava Uma peça Do altar De um altar Do período Colonial brasileiro E se vendia Mas isso aconteceu Então Ela adquiriu E tinha Esse objeto Em casa O interessante É que Quem visitava Visitava Toda a casa Inclusive o quarto Esse anjo Ficava em cima Da cama Há alguns dias O Evandro Correia Que foi aluno dela Ela escreveu Um artigo Justamente lembrando O anjo Acorrentado Falando Dessa peça Incrível Aqui outros objetos Que eram do conventinho E ela comprou Esse par de vasos De latão E a chave De uma antiga Porta do conventinho Objetos Que acabaram Ficando preservados Porque ela tinha Uma ânsia enorme De que Essa memória Não acabasse E que isso Permanecesse O lampadário Do antigo convento São Luiz Tolosa Hoje existe toda uma pesquisa Em torno do cruzeiro Franciscano e Itu Então esse lampadário Que era daquela igreja Igreja que foi Parte construída E parte preservada Pelo avô do marido Antigo tenente Da guarda nacional Então esse objeto Também está no acervo Do Museu da Música Uma quantidade enorme De pratos De louça inglesa Azul pombinho Que ela usava Cotidianamente Mas esses pratos maiores De colecionador Ficavam Na Na parede Da sala de jantar Então como eu falei Para vocês Usos e costumes Uso de ar De louça inglesa Uns cônbros todos Com antiguidades Marqueza de palhinha Para a gente Conversar Piano alemão Para lecionar Para a gente Eu comecei a estudar Piano com ela Aos 12 anos Então muitas vezes Saí De uma Um jogo De futebol No campinho Dos padres Ficava atrás Do Poupa Tempo Num terreno Grande que havia ali E descia Para a casa dela Muito perto E chegava lá Com a mão Tudo suja Então ela fazia a gente Lavar a mão Num tanque Tinha no quintal Escovar as unhas Passar um creme Na mão Tipo um garoto De 12 anos Era uma coisa Bastante esquisita Naquele tempo Mas era algo Que eu só fui entender Depois que eu entendi O que era o piano dela Era uma casa Com a simplicidade Da casa De casa De fazenda A gente vê aí Que ela está em pé Ao lado De um guardanapo Com calendário De 1997 E uma talha De água De barro Então Era tudo Com objetos Que nos levavam Para o passado Mas até Com simplicidade Estou caminhando Para o fim Talvez vocês estejam Preocupados Com o tempo Está dando A minha meia hora Ela Teve uma queda Quebrou um braço E ficou Sem possibilidade De tocar Vende O piano alemão Teve um processo De depressão E quando ela melhorou Ela soube Que havia um piano Dispunível Um hito Um play-el E aí Ela Acabou comprando Esse piano Então essa aí Em 1998 É a inauguração Do piano Ela voltou a tocar Não mais Com a agilidade Que tinha Mas Porque Nunca mais Voltou O movimento Perfeito Da mão Mas Voltou A Se apresentar Aqui outros Objetos Que ficavam Numa sala Biblioteca Uma estante Com Uma quantidade Importante De livros Sobre história Paulista Não tinha Nenhuma obra Do Francisco Nardi Filho Que é o Grande historiador De tudo Porque Logo no primeiro livro O Francisco Nardi Faz Críticas Ao Memorialista Luciano Francisco De Lima Como eu disse Que era avô Do marido dela E ela Eles tinham uma certa Implicância com o Nardi Por conta disso Então não havia Nenhuma obra dele Nessa biblioteca A gente Tem como referência Da história De Tu O mais antigo Pesquisador Sendo O Nardi O Nardi Fez críticas A Luciano Francisco De Lima Portanto Eles não tinham Em casa E além De tantos documentos Que vocês Podem ver ali Os livros Nessa biblioteca Guardavam curiosidades Por exemplo Essa foto Que é um daguerreótico Impressão Em chapa Que já não Se conseguia Mais ver a imagem Mas o Paulo Ungarês Que é um Excelente fotógrafo Conseguiu captar Essa imagem Como a gente Vê à direita Que está no livro Memória de Tu Aqui alguns objetos Do próprio Luciano Que era Da Guarda Nacional O sabre Com quem ele lutou Na Guerra do Paraguai Que ficava Sobre essa Estante Aqui O cinto Sobre a memória Do marido A foto dele No colégio São Luís Aqui O uniforme E os primeiros Sapatinhos Que a foto Aí Tirou um pouco Da realidade Os sapatos São pretos São sapatinhos De couro Pretos Aí ficou Meio esverdeado Esse senhor Que aparece Aqui também À direita Uma coleção Grande De objetos Da Revolução 32 Ele foi Capitão médico Como eu disse E depois Aí uma caricatura Ele era um amante De futebol Então E era médico Legista Então ele está tirando Aí uma bola Da barriga De um De um sujeito De um jogador A coleção 32 É grande Ela tem Tem Tinha lá Bandeiras E trincheira Dos dois lados Farda Que São interessantes A gente pensa em expor Depois documentos raros Também Uma carta Do Um dos Reitores Do colégio São Luís Uma curiosidade Que são Títulos Eleitorais O último do império E o primeiro da república Da mesma pessoa Que era o sogro dela O Gabriel de Lima Então são Esses objetos Todos eram guardados E revelados E cada vez que abria Por exemplo Um documento desse Contava uma história toda A respeito da pessoa E a gente Acabava entendendo Determinados elementos Da história do Brasil Que não estavam No currículo escolar Através dessas curiosidades Bom Em 2001 Ela faleceu Essa Grande Parte Desses objetos Foi comercializado Pela família Afinal Eles precisavam Entregar a casa Que tinha sido doada Para uma paróquia Em São Paulo E Foi distribuída Entre os familiares E alguns amigos Até compraram objetos Em 2008 Foi feita a doação De alguns objetos Sobretudo desses Que estavam mais ligados À memória da cidade Ou ao acervo Do Museu da Música A gente poderia listar aí Livros A biblioteca toda Objetos Fotos Discos Documentos Documentos E partituras Isso por iniciativa Da irmã dela Que faleceu ano passado Teresinha Lobo Escobar Borne E da sobrinha Sandra Lobo Escobar Borne No Museu da Música Então foi feita A catalogação Desses objetos Aí está a fachada Do museu Agregação Nesse catálogo Da trajetória Dos objetos Coisa que Alguns amigos Poderiam Saber E dar o significado Disso para a memória Local No museu É claro Que o objeto Ganha Uma nova vida Porque Ele se torna público E o seu significado Se torna muito mais Extenso Do que simplesmente Na casa dela Mas se ele não tivesse Sido preservado Naquele momento Ele teria desaparecido E aí No museu Ela também se torna Uma personagem Desse processo histórico Servindo de referência Para a guarda E comunicação Aqui o museu O piano O Cleiel Lá no acervo Do museu 2021 O centenário Do nascimento Como eu disse Então se celebra Vários predicados De uma mulher Extraordinária Uma mulher Professora Alfabetizadora Que a gente considera A mais importante No processo Da educação Alfabetização Uma pesquisadora De história E da arte Que ofereceu Sempre o resultado Das suas pesquisas Graciosamente Sem estar ligada A instituição alguma A primeira pessoa A recuperar Obras musicais Em Itu Que para nós Do museu É fundamental Destaque Para o acervo Do Elias Alvarez É a primeira pessoa A transcrever A obra E executar Tanto tempo Depois Cem anos Depois E aí também Celebramos A ideia De preservar A memória Essas outras Atividades Também serão Lembradas Como Uma pessoa Que era De um Grupo social De expressão Econômica Cultural E tal Que todas as semanas Saia de casa Para ir limpar A igreja Limpar Um pedaço Da igreja Varrer Esplanar Lavar banheiro E tal Mostrando Que era Sobretudo Uma cidadã atuante Coisa que eu Sempre admirei Bastante Então Aí alguns créditos A respeito do museu Que é mantido Pelo Instituto Cultural De Tu Eu espero Que essa Comunicação De hoje Fique disponível Também Para a gente Colocar no Facebook O link No site Do museu Encerrando Eu Agradeço A Possibilidade Fico à disposição Mas sobretudo Queria dizer O quanto eu Admiro Mulheres Como ela Que Se ofereceram Para a educação E para a cultura Eu fui Educado Por mulheres Como ela Que são Referenciais Nesse mês Que é especial Lembrando a mulher Nesse evento Especial A mulher A gente só tem Realmente Que todos os dias Render As maiores homenagens A esse grupo Da humanidade Extraordinário Obrigado Pela paciência Oi Obrigado Luiz Pela apresentação Nós já temos Algumas perguntas Ficam para O final E agora A gente tem A fala Da Fernanda Moraes Sobre a Dona Inácia Joaquina Corrêa Pacheco Moradora Mais antiga Do Sobrado Como nós Dizemos lá No Museu Da Energia De Itu E a Fernanda Cristina De Moraes É licenciada Em História Pelo Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio E bacharel Pela Universidade Estácio de Sá É especialista Em História Da Arte Pela Universidade Estácio de Sá E em docência No Ensino Superior Pelo SENAC Atualmente É coordenadora De Educativo Da Fundação Energia e Saneamento Atuou por 11 anos No Setor Educativo Do Museu Da Energia De Itu E desenvolve Projetos Nas áreas De Educação Museus E Cultura É representante Regional Do Sistema Estadual De Museus De São Paulo Desde 2018 E foi reconduzida Na atual eleição Para mais um Bielo Seja bem-vinda Fê Obrigada Ana Bem Primeiro Eu quero agradecer Imensamente A oportunidade De estar com vocês Nessa manhã E Principalmente Por falar de um tema Que me é caro Há 12 anos Então Aline Professor Luz Roberto Ana Rita Todos que estão aqui Acompanhando Meu muito obrigada Eu acompanho Os cursos E as formações Do Museu Republicano E dos Centros de Estudos Desde Eu acho que 2009 2008 E eu sempre encontrei Nesse lugar Um espaço Da inquietude Da provocação Do pensar Fora da caixa E construir E desconstruir As ideias Então Para mim É uma honra E um desafio Estar do outro lado Então Já peço desculpas Se a conexão Falhar Se a apresentação Travar Para o seu Começar a gaguejar Como esse vídeo Será disponibilizado Posteriormente No YouTube Eu peço a licença Para fazer a minha Autodescrição Sendo este um recurso Para que as pessoas Cegas Ou com baixa visão Possa dar um rosto A minha voz Tentarei durante a apresentação Também descrever as imagens Que porventura Foram utilizadas Sou uma mulher baixinha Gordinha De cabelos compridos Encaracolados Tenho cabelos castanhos Que estão emoldurados Por um óculos Bem grande E quadrado Em tons de marrom Uso um vestido preto Um colar de madeira Com formas arredondadas E achatadas E um brinco De palinha prançada Ao fundo está A minha estante Cheia de livros E aparece Um pedacinho Da frase Do Helio Oiticica Que me inspira muito Que é O Museu é o Mundo Eu vou pedir Para a Ana Compartilhar com vocês A apresentação Por favor, Ana Maravilha Bem, essa apresentação Ela tem um fundo Ele é rosado Talvez vocês estejam Vendo ele um pouco Amareladinho Tem um Títulos Em preto E em tons de terracota Em algumas imagens Tem alguns desenhos florais E fotografias Que acabei escolhendo Para contar um pouquinho Mais sobre essas narrativas Organizei a minha fala E a apresentação Em alguns percursos E aqui cabe dizer Que eu apenas Fisei na margem Desse grande mar de histórias Que rende Um uso da energia E esse sobrado Maravilhoso E apesar de refletir Uma pesquisa Que foi feita Para o meu TCC Para receber o título De bacharel Em história A minha fala Ela vai mais Para o caminho Da mediação Tá, pessoal Ela tem mais provocações E mais perguntas Do que respostas Porque eu acho Que isso é o que dá A diversão Nessa Nesse processo De educação Dentro dos museus De educação museal Ana, pode passar Então, os percursos Que eu coloco É o lugar das mulheres Na história Então, eu vou falar Um pouquinho Da historiografia Bem pouquinho, tá, gente Os mistérios Que rondam Este sobrado A mulher sem rosto E a provocação Sobre silêncios incômodos Pode passar Durante muito tempo A história E a historiografia Foi construída Essencialmente E especialmente Pelos homens E sobre os homens Né E é somente A partir Dos movimentos Feministas Lá da década De 60 E 70 Que esses questionamentos Sobre o papel central Que os homens Tradicionalmente Ocupam Nas narrativas históricas São colocados Em xeque Na década De 80 Nós temos A consolidação De diversos trabalhos E dos estudos Sobre gênero Então, no começo A própria escola Dos análises Vai começar A deslocar As pesquisas Do âmbito político Para o social E o que vai Possibilitar Um estudo Sobre a vida Privada As práticas cotidianas O casamento O casamento A família E até a sexualidade Que são temas Que vão incluindo As mulheres No campo de investigação E também vale lembrar Que o fato De muitas Mulheres Começarem a acessar O campo Da universidade Foi um fator decisivo Para o aumento Das discussões E das pesquisas De gênero Sobretudo De ótica feminina Porque no fundo Não sei vocês Mas é muito incômodo Viver num mundo Em que estamos Diluídas E diluídos E diluídas Na ideia de um sujeito universal Mas incluir o sujeito Feminino na história Significa avançar Num caminho Desconhecido Era necessário Desenvolver Novas metodologias Para analisar As fontes E buscar Novas fontes Principalmente A partir de uma Investigação No ambiente Privado Nas relações Cotidianas Que até então Eram assuntos Que estavam deslocados Dos grandes debates Da historiografia Você passa Para mim, Ana? A Ecléia Bozo Tem uma frase Que é Muito bonita Que diz assim Foi preciso Ir ao fundo Das casas As cozinhas As oficinas Aqueles lugares Onde se movem As figuras menores E se furtivas Então começam A incorporar Como fontes Para a pesquisa Histórica As correspondências Os diários As fotografias E é muito Interessante pensar Que boa parte Do volume De pesquisas Que rolam A partir de 80 Trazem essa dialética Da dominação Versus a opressão E pouco se trabalha Sobre a resistência Que as mulheres tiveram Ao longo do tempo E não só E não só Para fugir Da dominação Mas para sobreviver Há um texto Muito lindo E muito incrível Da Tânia Maria Gomes da Silva Que por sinal Esse texto Inspirou muito A minha fala hoje Ela diz que fala-se muito Falou-se muito Da senhora de engenho E da mulher escravizada Como dois polos opostos E sempre distanciados A partir desse discurso Moralizador dos corpos Semeninos E é claro Que com o passar do tempo Com a entrada De novas mulheres E de novos olhares Sobre essa Essa investigação Essas investigações históricas A análise perspicaz Dessas fontes Vai caindo Vai deixando cair por terra Essa concepção moralizante Da representação da mulher Tem um livro Que está até aqui Partindo de mim Que é o História das Mulheres No Brasil Que a Mari Del Priore organiza Onde tem vários relatos De mulheres Dentro de processos crimes Que estão resmungando palavrões Batendo Apanhando nas ruas Até mesmo assassinando maridos Isso a gente está falando De período colonial Então assim Essa vivência das mulheres Na cidade Essa é a movimentação Dos corpos delas E que muitas vezes Era naturalizado Naquele discurso Da mulher Que ficava dentro De casa Cuidando dos filhos Vai começando A ser repensado A Maria Odila Da Silva Dias Tem um livro Chamado Cotidiano E poder em São Paulo E ela vai analisar Os grupos marginalizados Em São Paulo Nessa análise Ela reconhece As múltiplas formas De sobrevivência feminina Então Mulheres que se tornam Concubinas As mulheres roceiras As costureiras As quitandeiras As mulheres negras Com seus tabuleiros De doce Que viviam Do comércio E sobreviviam Do comércio ambulante E aí vem a pergunta E as mulheres Da elite Aqui Cabe lembrar Que A imagem Estereotipada Das mulheres Nas novelinhas De época Da sim A moça Tinha-se Uma imagem idealizada Da mulher Recolhida ao laço De início ao marido Fazendo parte De uma construção Que foi desenvolvida No bojo De uma sociedade Organizada Sobre a agir Da igreja Essa mulher Mãezinha A esposa Carinhosa E aí como Dica De leitura Para quem Quer aprofundar Esse conhecimento Sobre as mulheres Da elite Tem uma historiadora Maravilhosa Chamada Aline Zanatta Que estudou O divórcio Da elite paulista E vai um spoiler Tá Essa imagem Da mulher Bela Recatada Do lar Que se consolida Está atrelada Ao papel Econômico Que essa mulher Representa Nas transações Matrimoniais Então casamento Era negócio Isso a gente Não pode perder De vista E dominácia Ela vai nos dar Algumas pistas Disso Na sua história Até aqui Esses debates Não estão rolando Só no campo Da história Na museologia Ainda rola Inclusive Um processo Penoso Em andamento Primeiro Primeiro que Quando falamos Da concepção Moderna De museu A partir Da revolução Francesa Temos que ter em mente Que era um espaço Estritamente masculino E colonial Inclusive Inclusive Até entrar em museu Era um privilégio Majoritariamente Masculino Lá Na França Da revolução Francesa E foi essa Mesma revolução Que criou O ideal Burguês De mulher Atrelada Ao lar Ó Então Aquela imagem Da mulher De seios A mostra Lá do Delacroix Da pintura Que vai celebrar A revolução Francesa A liberdade Guiando o povo Ela fica restrita Só às pinturas A emancipação E autonomia Não era feminina Era apenas Dos homens Dito tudo isso Agora a gente pode Falar um pouquinho Mais sobre a Inácia Ana Você pode passar Mistérios Rondam Este Sobrado Entre 98 E 99 Diversos Pesquisadores Com formações Variadas Se debruçam Sobre a história De uma mulher Que viveu Num sobradão Localizado A rua Paula Souza 669 Ou como era Na época Desta dona A rua Direita Número 51 A exposição Original Do Museu Da Energia De Tu Inalgrada Em 99 Trazia Sobre uma luz Sobre uma luz Dramática Um livro Objeto Bem grandão De capa vermelha Com relevo em gesso Da fachada Do sobrado Nessa primeira parte E quando se abria A frase Mistérios Rondam Este sobrado Era um convite Qualquer idade Com qualquer idade O visitante Era convidado Para investigar Para sonhar Para descobrir Essa história Que estava Contida Nesse livro No interior Do livro Desenhos Fotos Recortes De jornais Documentos E pequenos textos Traziam uma costura De várias histórias Que constituem A memória Deste sobrado Da dona Inácia Moradora mais antiga As companhias de energia Que ocupam o sobrado Vários outros personagens São apresentados O marido Que era primo Uma criança adotada Um ateliê fotográfico Que se estabeleceu Nos baixos Do sobrado E pequenos nuances Do cotidiano Dessas pessoas Também aparecem Então as penitências Para o segundo casamento Recibos de estabelecimentos Comerciais Da cidade E até mesmo Um processo Que empreendido Pela mulher Personagem central Nessa primeira parte Da história Aí eu faço Uma janela Da minha relação Com o museu Eu visitei A exposição original No ano de 2000 Só que eu me recordo Pouquíssimo desse dia E o que Me garante Essa memória É uma fala Do meu pai Quando eu participei Do processo seletivo Para o estágio No museu Ele disse Que eu me deitei Debaixo do sol Sobre os vidros Do jardim E fiquei por um bom tempo Olhando as pedras De varvito Que tinham ali embaixo E depois Quando ele me chamou Para ir embora Eu disse Tá bom Mas um dia Eu ainda vou trabalhar aqui Nove anos depois Eu entro novamente Nesse museu E é muito incrível Porque apesar De morar em Itu Crescer em Itu A relação De uma menina De um bairro Afastado do centro Histórico Eu não visitava Os museus de Itu Eu não tinha Essa relação próxima Com os museus de Itu Eu visitava Museus em São Paulo As escolas Onde eu estudei Criavam oportunidades Para que a gente Saísse de Itu E conhecesse Outros lugares E só Em 2009 Eu volto Para o museu E quando eu volto Aquela criança Que com sete anos de idade Já sabia que queria Ser historiadora Volta como uma estudante De história Inclusive aluna Do professor Luiz Roberto É Bem Janelinha fechada Agora a gente vai falar Dessa Desse papel Do estagiário Dentro do museu E como essa conexão Com a história da Inácia Faz todo sentido Como estagiária A gente tinha uma função De acolher os visitantes E convidá-los A uma viagem Pela história do museu Onde nós íamos Percorrendo as exposições E relatando as histórias Que aprendemos na formação Só que no dia a dia A Ana é testemunha Que algumas estagiárias Tem telhas A Bruna Gavioli E eu Atormentávamos A todos No museu Para entender detalhes Da história Da Inácia Algumas coisas Me encaixavam A história Que a gente contava Dela Ana, você pode Passar para mim? A história Que a gente contava Dela É verdade, Lucas Tinha que ser as duas Mesmo Era baseada Nos documentos Que nós tínhamos acesso Então era esse livro Objeto Que estava na primeira foto E novamente está aí Aberto Sobre essa mesa Nós tínhamos duas publicações O história O Caderno O Caderno História e Energia Volume 8 Na foto Na foto não é o 8 Porque eu não achei foto dele Eu não tenho ele em casa E a revista Memória Número 27 E um catálogo Da exposição Mas Era no suporte oral Na forma como era contada A história De um educador Para o outro Que as informações Se fixavam Sobre a Inácia Então era como A Ana me contou Essa história Como o Gustavo Me contou Essa história Como o Antônio Marcos Me contou Essa história Que eu retive Essas informações De quem era A dona Inácia Mais tarde O Antônio Marcos Que era o nosso coordenador Na época Ele conseguia um boneco De um livro Que a Fundação Começou a desenvolver Mas acabou me publicando Mas ele trazia Exatamente as mesmas Informações do livro-objeto Então as nossas perguntas Continuavam abertas Durante os 10 anos Que eu passei Como auxiliar educativo E posteriormente Educadora do museu Ocasionalmente Eu ia costurando Um buraquinho Ou outro Dessa história Eu já havia sido Publicada pelo bichinho Do arquivo Então volta e meia Eu corria Pedindo socorro A Anne Cleide Lá do centro de estudos Responsável pela documentação E iconografia E a Maria Cristina Tasca Que foi a bibliotecária Lá também E que abriu O mundo dos jornais Que hoje estão disponíveis Para todo mundo No site do CID Então entre os testamentos Os inventários Os jornais Eu vou começando A conectar esses pedacinhos Em 2020 Eu criei a coragem Também traduzida Como vergonha na cara E decidi estudar A Dona Inácia A partir de uma metodologia Com o rigor necessário De uma pesquisa histórica Pode passar para mim Ou não? E a Dona Inácia É uma mulher sem rosto A gente não tem foto dela Não temos pinturas Delas A gente só tem uma assinatura Uma não Várias Em diversos documentos Que a gente acabou descobrindo Nesse processo Essas assinaturas Em testamentos Inventários Recibos de lojas Registros paroquiais Processos cíveis Nos dão As pistas De quem era A Inácia Nós não temos Um diário Dela Não temos Cartas que ela trocou Com afilhadas Ou com algum irmão O que temos Então É que nos ater As entrelinhas Dos documentos Que restaram Sobre a existência Desta mulher E usar como suporte Os documentos Produzidos por Historiadoras E historiadores Sobre o período Segundo a Maria Ângela Dinkal Durante o século XIX A sociedade brasileira Sofreu uma série De transformações Novas alternativas De convivência social Surgiram Assim como Houve a ascensão Da burguesia E o desenvolvimento De uma nova mentalidade Reorganizadora Das vivências familiares E domésticas Do tempo E das atividades femininas Além disso Chama atenção Do fato De que a vida urbana Que se dá A partir deste momento É marcada Por um misto De práticas rurais Do imaginário Da aristocracia portuguesa E das interações Sociais Estravistas É neste cenário De transição Que nasce A Inácia Joaquina Pacheco Jordão Pode passar, Ana? E nasci Então Vem ao mundo Em 1819 Filha de um abastado Senhor de Engenho Da Vila de Tu O tenente Elias Antônio Pacheco E Silva E de Antônia Fausta Rodrigues Jordão A Inácia E seus Onze irmãos Perderam a mãe No Natal Gente De 1825 De 1825 E dez anos Depois O pai dela Também vem a falecer Restando então Aos irmãos Mais velhos Esse cuidado E zelo Com os mais novos A Inácia Não era mais novos Desde cedo Há relatos Que ela engaja-se Nos negócios Da família Sendo sócia Dos irmãos Na administração Do sítio Engenho Grande Hoje Chácara do Rosário A principal propriedade Da família Onde se produzia Cana-de-açúcar Aos 22 anos Ela se casa Com o João Francisco Da Silva Melo Que é filho Do Capitão Mó De Guaratinguetá O Manuel José de Melo E a Dona Mariana Francisca das Neves E aqui tem um detalhe Interessante Esse casamento Aconteceu com Toda a pompa E requinte Da época Então eles se casaram Em São Paulo Era a consolidação De um casamento Entre famílias Ricas Abastadas Lembrando Lá do começo Quando eu falei Que a história Das mulheres Nesse momento Ela está Principalmente As mulheres da elite Ela está muito atrelada Ao papel econômico Que os casamentos Representam Esse casamento Foi importante Para Inácio Mas não foi feliz Dois anos depois O marido falece Nós não temos Outros registros Sobre isso Queria muito Ter tido a oportunidade De pesquisar Nos arquivos Da cidade De Guaratinguetá Mas infelizmente Por conta da pandemia Isso não foi possível Então nós não sabemos O que aconteceu Efetivamente Nesse casamento Também não temos Nem documentos Que possam nos dar Essas pistas O que a gente sabe é 1847 Dona Inácio Abre um processo De um segundo casamento E desta vez Com o primo E a justificativa Gente Era a mais divertida Possível No processo Do casamento Está escrito O seguinte Não havia Homens Capazes Para desposá-las E o que significa Homens capazes? Vocês têm ideia? Coloquem aqui no chat Para eu ver Ana não vale Exato Homens Abastados Não existiam Homens Que tivessem O mesmo Poder aquisitivo De Inácio Naquele momento Na cidade Então ela se casa Com o primo E sendo um casamento Consanguíneo Eles precisam Cumprir uma série De penitências Eles abrem o processo Em 47 Mas só se casam Em 48 E nesse processo Também há uma fala Do primo Do candidato a noivo Dizendo que ele Mantinha apenas Intenções de amizade E fé E eles Se casaram Então em 48 E permaneceram Casados por 40 anos E neste período E neste período Ambos Empreendendo Notória participação Na vida econômica E social Da cidade A Dona Inácio Ela é considerada Capitalista Sendo proprietária De imóveis E ações Ela é uma benfeitora Na cidade Na promoção De diversos Serviços De manutenção De espaços públicos E além disso Ela cumpriu Seus deveres Religiosos Sendo uma mulher Muito querida Junto A comunidade Eclesiástica E aí esses pedacinhos Que eu estou falando Para vocês Dessa parte Muito particular Da vida dela É possível Reconstituir A partir Da leitura Dos jornais Da cidade Então O primeiro Coreto Feito Na Praça Da Matriz Praça Padre Miguel Foi construído Por Mulheres Que No momento Em que estavam fazendo Um processo De revitalização Na praça Oito mulheres Se reúnem E Fazem a doação Da quantia necessária Para a implantação Do coreto E Inácia Fazer a parte Deste grupo Então enfim Ao longo da pesquisa Eu vou descobrindo Vários pedacinhos Dessa história Que vão começando A dar uma Uma carinha Para essa vida Que a Inácia Teve na cidade Na história dela Chama muita atenção De que ela não teve Filhos E que em alguns momentos E agora eu vou fazer Um parênteses Lá para a pesquisa Original Há uma informação De que ela adota Uma criança Ela pede a tutela De uma criança Chamada Benedita Mas depois a gente Vai falar mais Sobre isso Tá? E também há uma menção Sobre o funcionamento De um ateliê fotográfico Nos baixos Do Sobrado Pouco antes De falecer A Dona Inácia Ela entra na justiça Contra um homem A quem vendeu As suas ações Da companhia Toana De estradas De ferro E não recebeu Então assim Nesse percurso Que nós temos Da história dela Nós vemos A presença Dessa mulher Ativa Dentro da cidade Né? E inclusive Fazendo coisas Que no imaginário Do senso comum Mulheres não fariam Que é Entra na justiça Contra um cara Que não pagou Não apagou Pelas ações vendidas Então A história dela A trajetória dela É muito interessante E ela deve ser Sempre olhada Sobre os primos Que a gente vive No presente Ela vem a falecer Em 27 de maio De 1907 Ana Pode passar Por favor? Isso Isso aqui tem mais Um pedacinho Da história dela E no livro De óbitos Da cidade A indicação De que No campo Da profissão A Inácia É chamada De proprietária Pode passar? Até então A Inácia Ela não tem rosto Ela não tem corpo E ela não tem voz O que a gente Sabe dela É esse Emaranhado De documentos De recortes E em 2002 A atriz Liliane Navarro Ela constrói um texto Poético Sobre essas informações Que existiam Até então E dá um rosto Para a dona Inácia Com roupas Com roupas Brostes Joias E além desse rosto Desse corpo A Inácia Ela ganhou uma voz Eu não sei Se todos vocês Já tiveram a oportunidade De ver A performance Da Liliane Mas É uma das coisas Que mais me arrepia Que acontecem Dentro do museu Ela traz No texto dela Uma Um cuidado Com Com essa história Da mulher Com essa Esse passado Da Inácia E isso nos faz pensar Sobre a importância De criarmos Dentro dos museus Esses contatos Com a arte Né Porque esses temas Que nos são Muitas vezes áridos Imagina ficar falando A partir de documentos O tempo todo Isso é chato É cansativo Né Olha lá Deve ter gente Deve estar dormindo Na hora dessa E a Liliane Ela consegue traduzir Isso de uma forma leve De uma forma Poética Então Esse trabalho Ana Passa pra gente Ele se desdobra Em saraus Né Em eventos E agora Da Inácia Sendo uma mulher Muito moderna Praticamente Clubber Está nas redes sociais Então esse ano O Museu da Energia Edito A equipe Do educativo Desenvolveu Uma websérie Com a Dona Inácia Ou seja Dona Inácia Ela continua presente Né Na nossa história E na nossa vida Agora A gente vai Para os silêncios Incômodos Tá Ana Pode passar E aqui eu trago Uma frase Da Grada Quilomba De 2012 Que é uma frase Muito potente Muito forte Nesse momento Há um medo Apreensivo De que se o sujeito Colonial Falar O colonizador Terá que escutar Ele seria forçado A um confronto Desconfortável Com as verdades Guardem essa frase Agora eu vou falar Uma frase De um historiador Que eu sou apaixonada Que é o Roger Chartier O Roger Chartier O fato é Que a leitura Das diferentes Temporalidades Faz que o presente Seja o que é Herança E ruptura Invenção Imersa Ao mesmo tempo Continua sendo A tarefa Singular Dos historiadores E sua responsabilidade Principal Para os seus Contemporâneos Há 22 anos Talvez não Se convivessem Com as questões Latentes De um mundo Onde o racismo É notícia Nos jornais Ou possivelmente Não entendiam Como necessário Trazer Esta temática Para o interior De um museu Sobre energia Talvez naquele momento Importava a celebração De uma mulher branca De atitudes Interpretadas Como emancipadoras E consequentemente Ignorar o fato De que a mãe Desta mulher Foi a mulher Que mais Possuiu escravos Na vila de Itu O que somente Afirma Que os textos históricos São datados Então Audiência do futuro Pessoal Que está aí me vendo No futuro No YouTube Quem estiver assistindo Esse vídeo Saibam que possivelmente Essa história Poderá ter sido revista Tá O primeiro ponto De atenção É que a nossa história É de uma mulher branca De uma família abastada Cuja fortuna Ela é oriunda Do bandeirantismo Do avô De Inácia Antônio Correa Pacheco da Silva E é perpetuada Através da produção De cana de açúcar O pai da Inácia Era dono Do sítio Engenho Grande Como eu já falei Que segundo Frederico de Assis Borba Chegou a produzir Em cerca de um quarto Do total de açúcar Da província De São Paulo No começo Do século XIX Pode passar Ana Quem produziu O açúcar Foi o pai Da Inácia Foram os irmãos Dela A mãe Da Inácia Dona Antônia Fausta Rodrigues Jordão No seu inventário Era proprietária De 118 pessoas Estravizadas Na dissertação Do Joseph César Ferreira De Almeida Ele aponta Que era a mulher Com o maior número De cativos Inácia Herda Da sua mãe Duas meninas A Madalena E a Umbelina Foram filhas De Delfina E provavelmente Pelo valor mensurado No inventário Elas eram crianças Delfina É descrita Como cabra Que era um termo Usado para designar A raça mista E quando o pai dela falece Ela recebe Luís e a Maria Que eram casados E as suas filhas Claudina E Veridiana A Veridiana Permanece com a Inácia Pois em seu testamento Escrito a próprio punho Em nove de fevereiro De 1906 A Veridiana Mencionada Como herdeira Só que Pode passar Ana Lá no testamento Ela escreve Deixo A minha escrava Veridiana Cinco ações Da mesma Que é a companhia Força e Luz Se estiver em minha Companhia Ao tempo Do meu falecimento Com a condição De não poder alienar E ser tiradas Por dinheiro E a roupa De meu uso E utensílios De cozinha O que isso quer dizer? Que a gente está falando De um documento Que foi inserido Em 1906 Lembrando Quando aconteceu A libertação dos escravos Em 888 Mas em 1906 A Inácia Continuava Mencionando A Veridiana Como sua escrava A gente sabe Que essa transição Da libertação Em diante Ela é muito delicada Ela é amplamente discutida E debatida Por historiadores Por especialistas E eu estou bem longe De conseguir trazer Essa Essa narrativa Aqui nesse momento Porque Talvez a gente precisasse De muito mais tempo Para discutir Só que A gente está falando De um documento oficial E oficialmente A Veridiana Ela ainda é mencionada Como escrava Lembra da frase Da Grada Quilomba? Se a gente colocar As vozes De outras pessoas Nessa narrativa Ai, que desconforto Que difícil Porque se incomoda A gente percebe Que essa naturalização Da história branca Ela é dócil, né? E não é boa Não é boa para ninguém Porque isso só perpetua Essa sociedade que a gente vive Pode passar, Renato Um outro ponto interessante Que eu acabei Trombando Nas pesquisas Foi que existem Diversos registros Da Inácia Como capitalista O Francisco de Assis Pacheco Bob, eu tinha esquecido Do Pacheco antes Ele afirma Que a Inácia Participava Da sociedade civil Organizada pelo seu irmão O desembargador Fernando Pacheco Jordão Para a exploração Da propriedade Agrícola da família Que era esse Tingenho Grande Ele também indica Que a Inácia Colaborou na fundação Da Companhia Ituana De Estradas de Ferro Integrando o grupo Irmãos Pacheco Só que no mesmo livro Ao mencionar A fundação da Companhia Ituana Que é um texto Do Alberto Rocha Lima Os sócios indicados São irmãos da Inácia Mas ela não está Listada entre eles Talvez posteriormente Ela tenha recebido ações Deixadas por um dos irmãos Mas eu não consegui Buscar esse fio da história Estou conversando Com a Daniela Moreira Que é lá de Sorocaba Que retém esse acervo Histórico da Sorocaba Então Há lá com eles Essas documentações Da Companhia Ituana Ainda Para ver se a gente Consegue encontrar Listagens dos acionistas Em diversos momentos E ver se a Inácia Está entre eles Ou não Então olha aí Temos uma pergunta Que continua aberta Olha um campo legal Para continuar essa pesquisa Pode passar, Ana E aí vamos para a história Bombástica Que é a da Benedita Naquela foto Que eu coloquei lá atrás Da performance Da Liliane Com uma menininha É a representação Da Benedita E uma coisa muito legal Com a Liliane É que à medida Que a gente vai descobrindo Esses pedacinhos Dessa história da Inácia A gente vai contando para ela E ela vai incorporando isso No texto poético dela Na atuação E agora a gente vai romper Definitivamente com essa história De que a Inácia tutelou uma criança Então ela nunca tutela uma criança Pelo contrário Do que foi amplamente difundido Ela acolhe a Benedita Benedita sendo filha de João e Apolinária Que eram lavradores de Campinas Ela era uma criança de oito anos E permanece com a Inácia Cerca de 14 meses Só que a Inácia Não tendo condições De assumir a tutela da menina Por estar em idade avançada Ela leva ao juiz de órfãos O pedido Para que ele encontre Um tutor para a Benedita Quem assume A tutela da Benedita É o Carlos Augusto Pereira Mendes Que era fazendeiro E é proprietário Da que é hoje conhecida Como Casa Imperial Ou Casa Caselli Posteriormente A Benedita Ela se casa Com o doutor Evaristo Bacelar Que era um inspetor sanitário Dito É muito interessante Que durante anos Do meu estágio no museu Anos no educativo A gente sempre se perguntava Mas aonde você entrará a Benedita Será que ela casou? Será que ela virou freira? O que será que aconteceu Com essa menina? Porque há essa menção Mas não se desenvolve A história dessa criança Que morou naquele prédio Por 14 meses Mas morou E a gente ficava sempre Perguntando sobre isso E aí Muito por acaso Nesse processo De olhar de forma Metodológica Para pesquisa As tramas se encontram E a gente tem esse tecido Da história da Benedita Começando a se constituir E eu ainda tenho Umas pulguinhas Que ainda estão aqui Na minha cabeça Quem sabe um dia volto A investigar mais sobre ela Mas é uma É esse Esse papel Que a gente tem como historiador Como trabalhador de museu De cutucar Essa história E ir buscando Até a gente trazer à toa Nessas informações Bem A Ana pode passar Para a gente encerrar O nosso percurso Eu trago uma frase Que Eu causei muita polêmica Quando eu coloquei Na abertura da minha Fundamentação teórica Do TCC Que é uma frase Da Chimamanda Nagogi Aí eu não sei pronunciar O nome dela Gente Me perdões Enfim Porque Dentro Do trabalho Historiográfico Ainda existem Muitas resistências Quando a gente trabalha Com Teóricos Que não são da história Especificamente E aí eu vou lá e coloco Uma mulher Maravilhosa Incrível Que é da literatura Mas que ela faz Uma reflexão Que é muito potente E fundamental Na nossa vida Hoje As histórias As histórias Importam Muitas histórias Importam As histórias Foram usadas Para esfoliar E caluniar Mas também Podem ser usadas Para empoderar E humanizar Elas podem Despedaçar A dignidade De um povo Mas elas também Podem reparar Essa dignidade Despedaçada A história Da Dona Inácia Durante Muitos anos Isso mesmo Letícia O perigo da história Única Durante muitos anos A Inácia Ela foi usada A história dela Foi usada A luz de uma narrativa Poética Heroica A Ana vai dar risada Agora Mas existia um termo Que me incomodava Me causava calafrios Que era A frente do seu tempo Mas A história Da Inácia Não é única Ela tem facetas Que ainda não foram Exploradas Investigadas E mais ainda Facetas Que não foram Reveladas ao público E essa história Foi reproduzida Por tantos anos Dessa forma Porque é simples A gente abordar Essa história De maneira Simples Docilizada Apagar Os corpos negros Só que nós temos Como uma tônica Nessa conjuntura Que estamos vivendo Pode passar Ana Essa frase Da John Scott Que é maravilhosa Que diz o seguinte Que outros pontos De vistas Foram excluídos E suprimidos Para além Da memória Da Inácia Quais outras Mulheres E memórias De mulheres Estão contidas Nas lembranças Das taipas De pilão E pau a pique Que edificam Este sobrado Ah, se essas Paredes Falassem Quais outras Narrativas Queremos trazer Para dentro Do museu Como um espaço Histórico Científico Que nos convida Também a refletir O campo De disputa Das mulheres Na ciência Quantas Mulheres Mudaram a ciência E nós só falamos Dos homens Há tantas Histórias Que cabem Nesse lugar Que a nossa missão E a que eu convido A equipe maravilhosa E diva Da unidade Que hoje é composta Pela Ana Pedro O Ben E Ana Luísa A nossa missão É transbordar É sacudir E balançar Essas estruturas É provocar mesmo Na perspectiva Decolonial É causar Desconfortos Necessários E eu encerro Com a frase Da Djamila Ribeiro A gente luta Por uma sociedade Em que as mulheres Possam ser consideradas Pessoas Que elas não sejam Violentadas Pelo fato De serem mulheres Quando as pessoas Entendem Que a gente Não está lutando Por justiça Que a gente está lutando Por justiça social Por equiparação E por equidade Não tem motivo Para não ser feminista Se você É uma pessoa Inconformada Com as injustiças E com as desigualdades Você é Uma pessoa feminista E talvez não saiba Quem seja Não tem Nenhum bicho De sete cabeças O que a gente quer Na verdade É uma sociedade Livre De desigualdades E violências E deixo a pergunta Para vocês Quais as vozes Que queremos Agora No Museu da Energia De tudo Obrigada Gente Fê Obrigada Pela apresentação Apesar de já conhecer Muito sobre a Inácia Ela está muito presente No nosso dia a dia Mas foi muito bacana A gente tem Algumas perguntas Que foram feitas Na primeira parte A gente vai começar Pelas Que foram feitas Para o Luiz Roberto Ok Vamos lá Luiz A Aline Gostaria de saber Se você tem Uma foto Da fachada Da casa Da dona Ana Para apresentar Para a gente Oi Estão me ouvindo? Acabou a energia Aqui Caiu tudo Enfim Voltei agora Eu tenho uma foto Aquela foto Que eu coloquei É a primeira foto Da apresentação Que ela aparece Na porta Da casa Eu não tenho Uma foto Que mostra a casa Toda A casa ainda existe Lá na Rua Paula Souza 140 Hoje é uma clínica Veterinária Se não me engano Então a única foto Que eu tenho Acho que está Mostrando aí É dessa entrada Da casa Oportunamente Eu posso Encaminhar Para vocês Uma foto atual Da fachada Que é a mesma Do mesmo jeito E eu posso Compartilhar Com vocês E vocês Em caminho Para A nossa Aline Que pediu Isso A nossa Aline Isso Aline Manda depois Manda depois Para você A fachada Da casa Eu acho Que eu não tenho Outra foto Se não Essa aí De uma porta Que ela pouco Usava A gente Sempre entrava Pela garagem Ela não tinha carro Mas tinha garagem Na casa A gente sempre Entrava pela lateral E passava por N elementos Também Por exemplo O sino Da antiga fazenda Que quando ela Abria o portão Tocava E tal Enfim O sininho Da porta Umas coisas Bastante Saborosas Assim como Casa de Vota Muito bem A Fernanda Lé Gostaria de saber Se o Museu da Música Possui outras coleções Ou é formado Majoritariamente Pelos objetos Da ANIS E se há Quais são Não O museu Tem outras coleções Ele Foi criado em 2007 Com um conjunto De partituras Na verdade Então A gente tem Em torno De 50 coleções De instituições E pessoas As mais Significativas Para nós São as coleções De De partituras Que são originais Ou seja Partituras autógrafas Originais Do próprio compositor Entre eles Elias Álvares Lobo Algumas vieram Inclusive Da coleção De donando Mas são muitas E aí Coleções de objetos Instrumentos musicais E tal O museu Tem um acervo De 10 mil partituras De donando É uma das coleções Que veio Até com Digamos Com objetos Que não tem a ver Com o assunto Música Mas estão ligados Na ideia De que são Objetos Que pertenceram A alguém Que atuou Como musicista E aí E aí A gente Preserva Do cotidiano Do cotidiano De casa E também Muitos objetos Ligados Ao marido Dela Donando Foi casada Com um homem 30 anos Mais velho Que ela Ele era viúvo E esse Digamos Quase um segundo pai Já era um colecionador Era médico Então tem muitas Coisinhas dele Que compõem O acervo de objetos Mas existem Outras Muitas coleções Ligadas também A musicistas Objetos De musicistas Que não são Instrumentos musicais Tem muitos Instrumentos musicais Mas objetos Que não são Instrumentos musicais Mas são objetos Do cotidiano De uma casa E aí Nós temos Uma pergunta Do Eliel O Deodoro Foi constitucionalista Em 1932? Isso O doutor Moraes Ela chamava Deodoro Mas era Obviamente Que um homem Infinitamente Mais velho Que ela E muito mais velho Que nós Ele teria a idade Do meu avô Era de 1892 Então nós sempre Eu não o conheci Ele morreu Antes de eu nascer Então Nós o chamávamos Respeitosamente De doutor Moraes Médico E ele Estudou em Itu Família de Itu No colégio São Luís Foi aluno interno E depois fez o curso Medicina No Rio de Janeiro Atuando como médico Em Ribeirão Preto Quando estourou a Revolução Então Ele foi capitão médico Lá E naquela área Que parece que é pouco estudada Eu não entendo muito Desse lance de 1932 Parece que é uma área Pouco estudada Da Revolução E ele atuou Então como Depois na Cruz Vermelha Que é também internacional Mas como capitão médico E mesmo assim Uma figura Bastante politizada Em relação À Revolução Lá na coleção Tem vários Livros Na biblioteca E outros Documentos A respeito Da celebração De 1932 Como um evento Especialíssimo Na história De São Paulo Porque Eles consideravam Que se reviveu Ou se resgatou Um espírito bandeirante De luta Pelos ideais paulistas Enfim Um discurso laudatório Que fazia parte Dessa memória Na Revolução Ela tinha 11 anos Ela morava em Itu E ela viveu Ela também tinha as memórias Em relação a isso Então ele lutou lá Então os objetos Que nós temos Fazem parte Dessa atuação dele Na frente Dessa região Do estado de São Paulo A gente tem mais uma pergunta Para o Luiz Que é do Lucas Eduardo Ele contou que O conceito de memória É central Para a exposição Do professor Luiz Roberto E como o professor Entende e explora Essa categoria Na relação Como as instituições Educacionais Museológicas De hoje Se eu entendi A pergunta Eu acho Que a memória É um elemento Fundamental Para a busca Da identidade social Ninguém precisa Do estado Do passado Mas nós todos Temos o direito De compreendê-lo Quando um aluno Vem ao museu Ele tem um contato Com o passado Da mesma forma Que ele vai visitar Uma área Preservada Da natureza Ele vai ter contato Com algo Que foge Talvez a realidade dele Que é a preservação De um espaço A vida no campo A natureza E tal E nesse sentido O contato Com a memória Eu entendo Justamente E acho que é um pouco Do que a gente pratica No Museu da Música Como uma conexão Com a memória E a memória Pensada Como conexão Para a busca Da identidade cultural De um lugar Ou das múltiplas Identidades De um lugar Por exemplo Um objeto Como esse Que está no Museu Da Música Por exemplo Qualquer um desses Vamos pensar Naquela forma Para Laranja de cera Aquilo nos conecta A uma série De realidades Pensar O que é o carnaval O que foi o carnaval O carnaval De São Paulo O carnaval De Tu As diversas nuances O que a gente Pensar também Nos papéis De Por exemplo Esse encontro Sobre as mulheres Será que era permitido As mulheres Também jogar A laranjinha de cera Então Conectar o objeto Com as crônicas Desse tempo Por exemplo Os viajantes Eu acho que a memória Nos leva A esse Passado E nos faz pensar Refletir Sobre a realidade Eu acho que ninguém Sai de um museu Quando é possível Fazer essa conexão Passado-presente Ninguém sai insensível As performances Que os museus Possibilitam Essa performance Incrível Da Dona Inácia Joaquina Eu também me vali Da Dona Inácia Num sarau De época Lá no casarão Da fazenda Da Chácara do Rosário Casa que foi da família Delas Então nós colocamos Dois atores Um que nós criamos Para os saraus Do coral Voz de Tu Com música de Tu Do Elias Lobo Do acervo de Donana O irmão De Dona Inácia Joaquina Feita pelo Nilo Pereira E a Liliane Fazendo Dona Inácia Então esse encontro Foi bastante inusitado Porque eram dois idosos Que de vez em quando Um falava que o outro Estava esquecendo Alguma coisa Inclusive com as perdas Do texto Do roteiro E foi um evento Muito interessante E através disso A gente traz De volta Esse aspecto De lembrar Do passado Mas lembrar Com uma função Social Com uma função Política O que não dizer De retomar Um olhar Mais sensível Sobre o passado Presente A gente andar Pelas ruas Do centro de Tu Entrar no museu Republicano De energia Andar sobre A calçada De Varvito Vivenciar Através Da memória Cotidianos Eventos E etc Eu acho que tudo isso É papel Dos museus A gente entra No museu Depois de uma Ação educativa Sai com outros olhos Olho Ver o mundo Com outros olhos Eu acho que isso É extremamente importante Para os museus E acho que todos eles No centro da cidade Pelo menos esses três Que estamos trabalhando Juntos hoje Permitem Essa sensibilização Seja de quem for Do visitante Da própria cidade Ou do turista Enfim Que vem De um outro lugar Para ir Não sei se eu respondi O que o Lucas Me perguntou Mas o que eu entendi Acho que era mais ou menos Essa ideia Microfone desligado Ana Pronto Essa é a frase Mais ouvida do ano Né gente O microfone Está desligado A Marielle Pelizan Lembra Da professora Maria Célia Bombana Que também morou No sobrado Do Museu da Energia O pai dela Foi um dos diretores Das companhias Que funcionaram ali E o Eliel Pergunta Nessa websérie Que nós produzimos Sobre a dona Inácia Já a incorporação Dessas revisões Feitas a partir Do TCC da Fernanda Então Nesse momento Ainda não Eliel Estou te respondendo Como coordenadora Do museu A websérie São vídeos Muito curtos São vídeos De dois minutos Porque eles foram Pensados Para o Instagram Então São vídeos Reduzidos Mas a gente Apresenta um panorama Não só sobre a dona Inácia Mas também sobre o sobrado A gente traz As técnicas Construtivas Da casa Então agora Em fevereiro Foram lançados Quatro episódios E em agosto Em comemoração Ao dia do patrimônio Essa websérie Vai continuar Então O objetivo É fazer Talvez Para o próximo ano Um pouco maior E já explorar Esses pontos Que foram Revisados Pela Pela Fernanda E a Alineza Posso fazer Uma palinha? Pode Eliel Vocês estão ouvindo Em primeira mão E vocês estão ouvindo Um recortezinho Da pesquisa Existem outras histórias Que não daria tempo De contar Para vocês Que foram Possíveis De serem descobertas Nesse processo Então Até mesmo Na fala Na fala da Ana Quando ela diz Que há esse desejo De continuarmos Com as webséries E também Quem sabe Assim que a pandemia Permitir Realizarmos eventos No museu Com a Liliane Trazendo Essas novas narrativas Para o texto poético dela Então Esperamos que 2022 Chegue com essa Essa novidade Para nós Obrigada E a Aline Zanatta Gostaria que você Falasse Um pouco mais Sobre a história Do Coreto Aline Eu estou caçando O jornal Aqui Porque na verdade Essa história Do Coreto Eu descobri Através de um jornal Se eu não me engano Foi a cidade de Itu Depois eu posso Mandar para você E disponibilizo também Posso incluir Na apresentação E se vocês quiserem Receber a apresentação E outras informações Eu posso enviar depois Mas eu encontrei Apenas este documento Tanto que eu não Não abri Uma fala Só sobre isso Porque ainda acredito Que a necessidade De De buscar Outras informações Sobre Essa Essa relação Das mulheres Com o Coreto Eu tentei Encontrar aqui No meu computador Mas é tanto jornal A cidade de Itu Que está salva Aqui Que eu não estou Conseguindo achar Mas depois Eu posso te passar Esse documento Mas é bem interessante Porque ele mostra O valor dado Por cada colaborador Nesse processo De revitalização Da praça Do jardim público Como eles chamavam Na época E a Letícia Moraes Traz mais uma pergunta Cada vez mais Os museus Através de seus setores Educativos Educativos e de pesquisa Atuam na tensão Permanente Entre memória E esquecimento Não? Recentemente A Aline participou De uma Uma roda De conversa Virtual Com o educativo Com os educativos Dos museus Da energia Com a equipe Da fundação Foi um evento Fechado Só para a nossa equipe E ela falou Desse poder Que os educativos Têm De movimentar E criar Essas tensões E é o nosso papel É o nosso papel De educadores Provocar Esses movimentos De repensar As exposições No final das contas É o educativo Que cria Essas pontes Entre o visitante E a exposição E ao criar Essas pontes Ele também Cria as provocações Ele também Propõe Essa nova reflexão A partir das informações Que estão estabelecidas Dentro da exposição A exposição Ela não fala Sozinha E o mais importante É Ao longo De todos esses anos Que eu atuei No Museu da Energia E hoje Eu estou como Coordenadora De educativo Da Fundação Eu continuo ligada Ao meu museu querido Mas agora Nesse papel De articular Os três educativos Dos três museus Da Energia Mas uma coisa Que eu sempre senti Muito Quando eu estava lá Atendendo o público Conversando com o visitante Com a criançada É que As provocações Sempre partem Deles Na maior parte Das vezes Muitas vezes É a partir Das perguntas Que essas crianças Que esses visitantes Trazem Que nós paramos Para refletir Sobre o que nós Estamos fazendo E para onde Nós queremos Conduzir As nossas discussões E Eu sei Que nesse momento Da pandemia Os nossos educadores Estão sofrendo Porque perder Esse contato Humano Incrível E potente Com o visitante De não poder Sentar no chão Com as crianças Faz muita falta Então eu só espero Que essa pandemia Acabe Eu quero ver todos vocês Lá no Museu da Energia De Itú No Museu da Energia De Salesópolis No Museu da Energia De São Paulo Para a gente balançar Para a gente balançar mesmo Essas estruturas E discutir mais Esses papéis E essas mulheres Que estão presentes Nessas histórias E que muitas vezes São silenciadas E apagadas Eu acho que Depois dessa pandemia Eu acho que a gente Precisa fazer um carnaval Dos museus Porque o Museu da Energia Já faz o carnaval Agora a gente já descobriu Que o Museu da Música Está aí um pazinho No carnaval também Ah, vamos fazer Eu garanto a música Vai ser um bloco Dos museus Ali o que você Republicano Vai promover No carnaval Vamos fazer um Quindão dos museus Aí, pô Eu acho Vem vacina Quando que vem Tem carnaval Dos museus Vamos botar O bloquinho Na rua Samba de Bumbo O Museu da Republicana Ah, pronto Pronto Está garantido Bom, pessoal Quero agradecer A participação de todos Eu acho que foi Uma manhã muito Muito prazerosa Acho que foram Grandes revelações Das mulheres Dos museus de Itu É muito bom saber Que há muita presença Feminina Dentro dos museus Não só No seu acervo Mas também trabalhando Dentro desses museus Muito obrigado Luiz Fernanda Aline Obrigado Pelo convite Pela parceria E amanhã Tem mais Né, Aline? Amanhã Estaremos todos juntos Novamente Com a Ana Paula Simeone Falando de um acervo Que também A gente nem imaginava Que existia No Museu Republicano Porque até mesmo Nós Como o Fernando Falou A gente vai trabalhando E não sabe Da riqueza Que tem Dentro dos nossos acervos Porque a gente Vai o tempo inteiro Aprendendo com todo mundo Então, hoje foi uma maravilha Aprendi demais Com todos vocês Ana Sua mediação Foi maravilhosa Muito obrigada Por sua presença E por todos Bom domingo Bom almoço E amanhã Estaremos juntos Muito obrigada Obrigada Obrigada